salve salve rapaziada tá começando mais um vídeo da 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 já que você limpou ontem você limpa o quarto hoje tá bom quando eu subir aí eu quero o quarto limpo viu já que você não impõe os meninos vai ajudar as meninas vai te ajudar aí nossa eu nem vou deixar ela ver a câmera já é já é deixa lá se ela não quiser limpar as meninas que se lá é filho que eu nem sabia vai ser o quarto dos meninos eu vou deixar você vai ficar arrastando aqui você vai ficar aqui arrastando aqui vai ficar é eu vou falar aí o que ficou só e aí a Yara aqui de madrugada o cremosinho cremosinho e aí a Yara e aí a Yara meia sentido assim que eu queria um fora nela tá ligado nem parecia do jeito que eles eram eita é caralho e aí é o Macaulay e aí vamos vergonha com o coração do não uma hora de brincadeira vou tatuado que bosta você tá então ah nunca viado até tatuagem ficou mal chave olha aqui nem vai jogar água né bagunça tá lá em cima é bagunça as coisas dela tá na guarda é jogar água é mal mal mancada é mal frio. Olha só com a mal tremada piado Olha a maldade dela. Ela vai esferçar pó? Joga açúcar, açúcar, açúcar. Pra ela ficar docinha. Aí a Lua vai querer beber. Aí a Lua vai beber. Eu nada, eu fiquei... Olha aqui, vocês pegam a mala dela e falam, qual roupa é a sua? Ela vai falar, essa daqui é a Paola. Aí tem a minha. Vocês abrem a mala dela, jogam tudo na escada. Vocês estão aqui no banheiro, tá? Toma logo, mano. Se vocês errarem o cara da Raposinha e da Coisa também, cá de boa, sai do lado aquele lá. Vamos, 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 vamos. Olha, velho. Ô, Viário, minha casa tá caindo. Minha casa tá caindo, irmão. O Gabriel vai sair, me danando. Deixa eu entrar lá e procurar na câmera primeiro. Que é o que, ô, velhinha? Que é o que, ô, velhinha? Cadê a Lua? Olha lá o nome do banheiro. Nossa, meu, 5 anos. Cadê a Lua? 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 Aí, ó. Aí, mano, o que você acha dos três que eu vou ter? 5 anos e vai aparecer? Não se preocupa. Cadê a Lua? 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 O da Lua falou pra mim pegar uma roupa pra não ser encher de mulher de suas roupas, porque você é cor pink sexo igual o meu, assim, ó. Sempre eu já fiz aqui, né? Cadê a Lua? Cadê a Lua? Cadê a Lua? Para! Tô parecendo uma medida. O que você quer, Zé? Com cropped preto. Eu não tenho... Eu quero uma sainha, assim, ó. Tô. Fecha pra já que eu coloquei. Essa aqui? Isso aqui é a sainha? É. Nossa, o que que é isso aqui? Um short hair? Meu Deus, que essa aqui não, né? Só pegar ela aqui, ué. Pega, eu vou sair, seu fogado. Vocês acharam que é o quê? Você tá jogando a mesa pra no chão? Nossa, e o quê? Você acha que tem um sardinho? Eu também levei a bunda, tem uma bunda, mas você não tem uma. Eu tava errando muito uma já. Joga pra puxar o seu negócio aí, velho. Vai, eu vou... Mano! Joga pra puxar o seu negócio aí, velho. Mano! Joga pra puxar o seu negócio aí, velho. Você está jurando? Nossa, esse torcão. Aí, né? Roda aqui, eu vou fazer uma roda de São João aqui, ó. Mano, eu não vou nem falar nada pra você, tormento. Por que você não usou essa bolsa aqui? Por que você não usou ela no dia da eleição? É, é. Mas eu não quero que cada um vim pegar e vai arrumar essa bosta. Oxe! Tanto PPM! Tanto PPM! Tanto PPM! Por que tá estressada? Tem que estressada não, velho. Você só tem essa mala aí, velho. Tem mais? Tem mais roupa. Olha, tem uma bala aqui fechada. Certeza que eu vou? Não vou nem falar nada Ela vai pegar a mala pra usar ela lá Vai pegar a mala pra usar ela É bala ou não? Olha a bala dessa Tem bala aí? É sua? Pode ir arrumando Pode ir arrumando Pode pegar a mala Não quero saber de nada Vai arrumar coisinha por coisinha Oxi, oxi, oxi Ela vai usar a mala Já era que eu falei Vamos pegar a mala Quem tem que me pedir a mala pra mim é ele Não é você que chegar aqui e fazer isso Ah, eu sabia? Oxi, oxi, oxi A gente está no quarto É de todo mundo É de todo o nosso Nós que comandamos aqui Eu não me estresse Eu já estou irritada Vai com a fogo Vamos lá, como eu estou falando? Bora, vamos Nossa, o quarto tem que arvido Essas meninas aí Pega limpa Pra incomodar Pega limpa Tá incomodado Vai ser meu Vai ser meu Não, não, não Não, para, para Para, para Abre essa janela aqui Mano, esse quarto só fede A pepeca fedida Não abre janela, não abre nada Não tem como, né? Aí, moça, o pezinho é pra você usar Caralho, ela está fazendo remédio pra doido, velho O filho fica louca aqui com vocês Aí, ó Ó, pra vocês verem Remédio pra doido Vocês acham que ela não toma Aí, acordou tarde Não é bagunça mesmo, tropa Esquece É a tropa barrancadil Vai arrumar tudo Vai arrumar tudo Quem, vocês? Eu nem tenho feito essas coisas Eu também Ai, que fizemos aí, ó Tá suave, ela limpa Ela, se ela quiser, vai buscar a mala dela lá embaixo Agora E ela, ela limpa um certo E ela, passa um pano nesse quarto Passa um produto Olha, Lucas Vamos jogar essas garrafas pro chão Pra elas limpar os carros de vidro Ó, nós entramos aqui e roubamos bala das meninas Ó, esse colchãozinho aqui é gostoso Igual o meu Esse copo aqui tá um dia aqui Ó, esse copo aqui tá um dia Esse copo aqui tá um dia Esse copo aqui tá mofando aqui, ó Joga pro chão, pô Não, eu deixo ela, não joga, não Não ia fazer pior, não ia Não ia vir jogar água na sua cara aí, ó Jogar pra você limpar tudo o chão aí, ó Não era bonzinho, não ia fazer Você vai embora? Vou Tchau Obrigado Forte abraço Pode arrumar Pode arrumar Não quero saber Não vai arrumar merda nenhuma, não Vai arrumar sim Pelo quanto tempo Assim Pode falar Acho que fica o que deu o tapete lá embaixo Tá balinha da boi Não, mas vamos deixar ela arrumar aqui Vamos aí, vamos sair fora aí Vocês vão pegar minha malha e vocês vão subir e vai vir arrumar Tá cheio que eu sou o que? Palhaça Tchau, Yara Ah, vai sim Nossa, ela ficou brava, hein? Aí a mala dela A mala dela aqui, ó Vamos esconder a mala dela Quem é que vai arrumar as coisas dela? Eu não vou O alemão que vai arrumar, porque o alemão não fez nada O que? Você nem mexeu lá no negócio dela Só tem que arrumar Maravilha Só a mina, meu Ah não, a mina do Juan Aí troca Então, mano Ah, fizemos essa trolladinha com a Yara aí Já que ela demorou pra descer Resulou chegar atormentando Foi ela lá no quarto das minhas Jogamos as coisas dela Puxou assim, rapaz Ela trouxe a mala aqui pra baixo aqui, ó Pegamos bala dela Se gostou aí, ó Deixa o like no vídeo aí, ó Se inscreve no canal, mano Rumo aos 100 mil aí Esquece, mano E aí? Ela vai jogar nossa roupa na piscina Ela falou, hein? Vai jogar E aí vai arrumar Hein? Será que ela joga? Não joga nada, Yara não joga nada, não Então é isso, troca Se vocês quiserem mais trollagem Comente aí, mano Que não ela tá fazendo as trollagens com o geral Se vocês quiserem Naqueles piques Não esquece Cheiro de zeneu queimado Aburador furado Do de nove foi tomado Eu Cheiro de zeneu queimado